Que ele levanta e acende, acende o fogo do antoagem Quem não é quebra, esqueca, é quebra, esqueca a turmaje Que ele levanta e acende, acende o fogo do antoagem Deixa a cança cedo, pega e deixa o ferido Bora, entra na palmeira e volta, eu vou sem parar Pra gente, a gente, ação, a porta, a porta, a porta, a porta De motor, agora, a hora de ver se esentarar De sonhar de novo, faço de barriga, me vida em fora Em meu carro, a rico, da revolta, eu vou sem parar Vai saber, já, a geração, a pista, a caca, a silicone E a ideia, de ver se esentarar Ê, então vem Lê, ele, 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 ele pra podcasts Você não é quebra, esqueca, é quebra, esqueca, é quebra, esqueca 내가,asma, sanguindo Maravilha! Maravilha! Sim, Brasil! Maravilha! 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 Chupa com lindinha, de fora, é, na roupinha, bola, é, dou para você ir lá Gera, 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 só nós, você acertou a pronúncia, a da distância, se a grita de tudo é se esfrega Então, vem, quer, vai, chega, vem, quer, vai, chega, vai, chega, vai Pompilinho, levou pautinha, sentinha, sente e vou lá, no ar Então, vem, quer, vai, chega, vem, quer, vai, chega, vai, chega na imagem Música